Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do Portal da TV Assembleia. E hoje, muito especial, nós estamos recebendo a senadora do Estado do Maranhão, senadora da República, pelo PPS, Elisiane Gama. Está aqui com a gente mais uma vez na TV Assembleia, uma casa que a senhora conhece bem. E olha que na chegada da senadora aqui, mas mobilizou todo o corpo de funcionários, porque desde 2006, foi o seu primeiro mandato eletivo como deputada nesta casa, e a senhora realmente marcou época, com o trabalho na Assembleia, depois alçou os voos maiores como deputada federal, até chegar ao Senado da República. Mas antes de mais nada, é uma satisfação tê-la aqui na TV Assembleia. Para mim é uma honra muito grande estar com você, Juracia, aqui no seu programa, mais uma vez, já tive outras vezes, a Assembleia Legislativa do Maranhão é também minha casa. Ao mesmo tempo também sou jornalista. Então, vários colegas que estão aqui foram meus contemporâneos em tempos de universidade, trabalhamos, inclusive, em alguns momentos, em alguns veículos de comunicação. Então, a gente chega matando a saudade, abraçando todo mundo, e sempre realmente muito feliz. Nós ingressamos na vida pública, aliás, depois de uma motivação na universidade, debatendo os problemas sociais, discutindo um pouco a situação econômica do Estado do Maranhão, surgiu aí o desejo e a necessidade do nosso entendimento, a partir de uma conversa com vários colegas de comunicação, entrar na vida política. Eu fui eleita deputada estadual duas vezes aqui, nesta Casa Federal, e hoje sou senadora para servir o meu Estado do Maranhão. Senadora, como é que tem sido lá em Brasília? A gente tem visto muito lhe acompanhando através da TV Senado, e a senhora com aquele bem estilo aguerrido aqui, que a gente viu na Assembleia Legislativa, já defendendo teses, discutindo sobre projetos, né? E fazendo alguns enquadramentos também lá no Senado, a gente tem visto. Junaci, na verdade, eu, minha mãe até brincando comigo, disse, minha filha, eu fico meio tensa, você sempre lá nervosa, e ela, eu ligo a TV e desligo porque a minha pressão sobe. Mas, na verdade, assim, eu sempre me revoltei muito, tive muita indignação com a injustiça, né? Eu sou uma pessoa absolutamente calma, e eu não sou uma pessoa de fazer qualquer tipo de discussão, enfim, no meu ambiente pessoal, familiar, entre amigos. Agora, dentro do parlamento, quando se trata, sobretudo, de questões de injustiça, é algo que me revolta muito, que me traz muita indignação. E é o que a gente tem vivido ultimamente no nosso país, vários problemas que precisam ser enfrentados, como devem ser enfrentados, né? Por exemplo, a questão do combate à violência contra a mulher, as injustiças sociais, que é um problema realmente grave, a questão ambiental no Brasil hoje é algo realmente que acabou sendo colocado em segundo ou terceiro, ou em nenhum plano sequer. Então, são situações como essas que trazem, na verdade, uma certa indignação. A gente está vivendo um momento hoje no Brasil novo, com um novo presidente, onde se ressurgiu a esperança e a expectativa de dias melhores, de um Brasil melhor, de uma melhor participação social e uma melhor equidade do ponto de vista dos direitos sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho ficado, de certa forma, frustrada e com uma certa indignação, porque a gente vê que as ações que estão sendo apresentadas são ações que vão, na verdade, ao contrário do que a gente esperava para o Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, a reforma da Previdência, que você conversava comigo agora pouco em off, que não há uma prioridade para essas populações prioritárias. Os questionamentos sobre o texto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois é, porque quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente está aprendendo, ou pelo menos apresentando, a ideia de que a gente possa reduzir o déficit que nós temos hoje com a Previdência, que é algo em torno de mais de 300 bilhões de reais. Então, realmente, é um valor significativo. Agora, nós temos, ao mesmo tempo, no Brasil, uma série de ações que poderiam ser feitas e que não são feitas, e umas que poderiam não ser feitas e acabam sendo feitas, como, por exemplo, perdão fiscal de grandes empresas brasileiras. Então, o que nós tivemos hoje na reforma da Previdência? Uma apresentação de um texto que espera aí nós termos uma redução, ou melhor, uma não perda, eu digamos assim, nos próximos 10 anos de um trilhão e 100 milhões de reais, aonde agora, nessa apresentação, é um peso muito grande para as populações minoritárias. Por exemplo, na aposentadoria rural, na questão das mulheres, e se você pega a aposentadoria rural, você pega essa redução de idade, ou melhor, o aumento da idade mínima para as mulheres, você vai ver uma redução de apenas 8% nesse bolo de um trilhão e 100 milhões para as mulheres. Quer dizer, o que está sendo proposto pelo governo federal é um massacre ao trabalhador. É um massacre ao trabalhador e que não vai dar o impacto nessa economia que está sendo apresentada. Eu estou te colocando isso porque nós temos dados de consultoria do Senado Federal que apresentam isso de forma muito clara. Então, não tem por que pesar a mão sobre o trabalhador rural da forma como está sendo colocada. Então, são esses elementos, na verdade, que nós estamos aí destacando, pedindo que o governo reveja isso. Nós temos outras alternativas e medidas que o governo, na verdade, pode adotar e que a gente pode, na verdade, ter uma economia melhor, como, por exemplo, o melhor sistema de fiscalização e controle das grandes empresas, a previdência de grandes empresas. Como é que a gente vai estar olhando para esses pontos específicos e que pode dar, ao final, um resultado parecido do ponto de vista econômico. Então, a gente está trabalhando isso e pedindo para que o governo possa rever isso. Algumas ideias inovadoras do governo que ele apresenta, como, por exemplo, a questão da capitalização, que é uma ideia que ele apresenta fazendo, inclusive, um comparativo, uma referência com países da Europa, que são realidades econômicas totalmente diferentes. Com a Itália, por exemplo, comparar a situação econômica da Itália com a situação de realidade do Brasil, né? É impossível. Então, são essas avaliações que realmente nós estamos fazendo. Qual o tipo de segurança que nós vamos dar para o trabalhador brasileiro? Essa reforma da previdência do jeito que está, não passa, né? Eu acho que não passa, não passa, porque não é uma opinião apenas de quem está fazendo e quem tem um olhar mais independente do governo, que é o meu caso. É o olhar de todo mundo, as pessoas que são da base do governo. Eu conversava, por exemplo, com o Major Olímpio, que é do PSL, líder do PSL no Senado, e ele me falou claramente, o governo vai ter que recuar, porque, inclusive, até ele fica numa situação difícil. Agora, vamos ver, até onde vai esse recuo? E me preocupa muito quando o ministro, por exemplo, da Economia, que é o Guedes, vai para a televisão ou dá entrevista para os jornais e diz, olha, se desidratar a reforma, eu saio, entrego o Ministério. Desidratar, nós temos uma prerrogativa enquanto parlamentares, não é? O texto é de origem do Executivo, mas quem vai votar somos nós, do Congresso Nacional. Então, a gente não tem nem sequer o direito de apresentar emendas, de fazer um ajuste para atender melhor o povo brasileiro. Então, assim, são esses questionamentos que a gente tem colocado e a garantir a autonomia do Parlamento precisa existir. A Constituição é clara. Os poderes, eles têm que ser harmônicos, não é? Mas eles têm que ter o nível de independência. E nesse nível de independência, cabe a cada um de nós apresentar as alternativas que forem mais adequadas para esse ajuste da reforma da Previdência. Senadora, a senhora vem participando de uma pauta feminina dentro do Senado. O mês de março é um mês muito propício e adequado para esse tipo de discussão também. E um desses embates eu acompanhei a senhora com seus colegas parlamentares sobre o caso Marielle. É uma vergonha o que acontece, falta de transparência, investigações. A senhora cobrou mais celeridade em relação à elucidação dos mandantes também, né? Não adianta só prender os executores. Aquele crime foi orquestrado, né? Exatamente. Quando você vê, por exemplo, algumas opiniões, você imagina que não pode ser pior, não é? Então, imagina só, você fazer um destaque, que foi o que eu fiz naquele momento, para a prisão dos dois executores do crime, não é? E pedir que buscasse o mandante. De repente, você ter uma reação do presidente da comissão, dizendo que aquilo dali era uma situação que não tinha o nível de importância necessária. Ou dizer que a Marielle era feliz porque era uma pessoa popular e que, portanto, teve o crime em grande repercussão. Ou dizer que se tratava de um mimimi. É a demonstração clara da falta de responsabilidade pública, entendeu? E, ao mesmo tempo, de um olhar extremamente machista. Porque se fosse um homem que tivesse feito aquela intervenção... De uma cultura que tem que ser abominável, né? Eu posso te assegurar que se fosse um homem que tivesse feito aquela oposição, ele poderia até repetir a ideia da felicidade, mas não repetiria a ideia do mimimi. O mimimi é uma palavra colocada por homens machistas que não têm o menor interesse e a menor responsabilidade com as causas das mulheres brasileiras. Então, foi algo que me trouxe muita indignação, muita revolta. E são situações como essas que você acaba tendo um pouco... Acaba sendo muito mais efusivo nas suas colocações, não é? Porque você realmente não admite injustiça. E é o que eu tenho realmente feito ali no Senado. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e já acertou a comercialização em relação à base de Alcântara com os Estados Unidos. Senador, envolve a questão da soberania nacional, da tecnologia, mas envolve uma questão que precisa ser melhor discutida, debatida e observada com seriedade, que é a questão das populações tradicionais quilombolas, que estão em Alcântara há mais de 30 anos, são várias décadas. Na verdade, é. Eu até acho que bem mais, viu? Nós temos hoje um problema muito grave, que não é de hoje. A gente não pode trabalhar os grandes empreendimentos sem pensar as populações tradicionais. E populações tradicionais que têm uma vinculação cultural com o seu espaço e, ao mesmo tempo, também sobrevivem daquele determinado lugar. Não é você dizer, eu vou tirar daqui e remanejar. E aí, como é que fica a vida dessas pessoas? E aí entra num ponto muito específico que você destaca muito bem, que é a questão da soberania nacional. Me preocupa muito o olhar que Bolsonaro está tendo pró-Estados Unidos. Você vê, por exemplo, agora, não é? A retirada da chancela em relação a vistos dos Estados Unidos para o Brasil. Se o inverso fosse verdadeiro, estava tudo bem. Mas não é verdadeiro. Então, há uma flexibilidade. Eu não diria nem uma flexibilidade. Há uma abertura quase que 100% em quase tudo, de forma unilateral, porque é apenas o Brasil que está cedendo e não há do lado de lá para cá. Então, a intervenção americana no Brasil, ela precisa ser vista com outros olhares. E eu, inclusive, estou agora, hoje mesmo, pedi a minha assessoria que a gente já elaborasse o requerimento para a gente fazer uma audiência e fazer um debate sobre quais protocolos o Brasil está considerando e quais aqueles também que estão sendo colocados pelos Estados Unidos e como é que nós vamos nos posicionar em relação a isso. Então, pode admitir. A senhora não teme que essa abertura em relação à base de Alcântara que o governo Bolsonaro dá aos Estados Unidos possa ser também uma porta que se vai abrir em relação à Amazônia também? Há muito tempo pretendida. E os olhos lançados dos Estados Unidos já há algum tempo em relação a esse pulmão do mundo que é a Amazônia? Não há dúvida. O presidente Bolsonaro, ele não tem um olhar, no meu entendimento, voltado para o nosso país. Um olhar mais nacionalista, muito embora o slogan dele não era isso. Colocava o Brasil acima de todos, enfim. Mas não está aparecendo isso, não é? Então, assim, a gente não pode abrir precedentes. Quando você abre precedentes, você vai puxando uma coisa, vai puxando etapas sequenciais. Eu falei isso do poste de arma. Você dá a poste, depois você vai pedir o porte. Então, é cada etapa na sequência. Você tem hoje uma liberação em relação ao centro de lançamento de Alcântara. Amanhã é a Amazônia. Amanhã são as nossas próximas riquezas, não é? Então, até que ponto nós temos a garantia dessa soberania nacional? Até que ponto nós estamos criando e fazendo obedecer todos os nossos protocolos internacionais e nacionais que nós, na verdade, criamos e nos quais o Brasil, inclusive, é signatário? Então, são situações que a gente realmente tem que estar atento e eu estou bem atento em relação ao debate no que se refere à questão da base de Alcântara. Eu comecei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a senadora Elisiane Gama, do PPS. Senadora, sem palavras para fazer um agradecimento à senhora por ter vindo aqui, por ter encontrado um espaço na sua concorrida agenda para atender a TV Assembleia. E sucesso no seu mandato como senadora da República. Maranhão precisa muito das suas ações lá em Brasília. Muito obrigada, meu irmão. E, mais uma vez, parabéns pelo debate, pelo nível de inteligência do seu programa. Muito obrigada. De nada. Bem, eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até uma outra oportunidade a seguir. As principais notícias do nosso Estado estão de volta no portal da TV Assembleia. Eu convido você a ficar ligado. Obrigada.